Os números mostram uma redução desde 2016. Naquele ano, 25 pessoas perderam a vida em acidentes somente em Francisco Beltrão. O número diminuiu até o ano passado, em que foram registradas 17 mortes, o que representa uma redução de 32%. Já de 2018 para 2019, a redução foi de 15%. Os dados foram levantados pela Comissão Municipal Intersetorial de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trânsito, ligada ao DBTRAN, o Departamento Beltronense de Trânsito. Nós temos essa comissão e ela é muito importante para levantar dados e mostrar para nós o que precisa ser feito. Por exemplo, 2018 para 2019, nós tivemos uma redução de 15% do número de óbitos. Mas esse número de óbitos que aconteceu em 2019 mostrou para nós que 58% das vítimas dos acidentes de trânsito estavam alcoolizados. Então, isso dá um norte para o trabalho que tem que ser feito a partir de então. De acordo com o órgão, a redução se deve ao trabalho preventivo realizado diariamente. Esse trabalho, essa análise que nós estamos fazendo através da Comissão Intersetorial, ela se deve a todas as ações voltadas para a segurança no trânsito. Isso desde as campanhas educativas focadas em grupos determinados, o trabalho permanente de educação que nós temos também através do espaço público de trânsito, as palestras que não cessam em empresas, em escolas, projetos jovens no trânsito. Então, é um trabalho permanente de educação, não é uma campanha isolada. E isso reflete muito no comportamento das pessoas. Melhorias feitas nas vias também contribuíram para os dados positivos. Pontos críticos, por exemplo, como houve mudança de pontos de radar, avanço de sinal foi outra novidade. Só, às vezes, uma simples troca de placa em algum cruzamento e a melhoria da pintura, ela já diminui e, às vezes, cessa o número de acidentes. E com relação ao primeiro semestre de 2020, comparado ao mesmo período do ano passado, as notícias também são positivas. O município conseguiu reduzir em 56% o número de acidentes e zerou o número de mortes de motociclistas e pedestres. O trabalho de prevenção vai continuar por agentes do departamento em todo o município. Todos nós somos vulneráveis no trânsito, então, se cada um fizer a sua parte e ter essa consciência de educação, com certeza nós vamos reduzir mais ainda esses números. E aí